Então vamos conhecer o novo ganhador ou ganhadora dessa promoção Oferecimento Supermercado Bom Vizinho 3 lojas para melhor te atender com qualidade e preço baixo E uma equipe sorridente, porque a gente sabe que atendimento faz diferença, né gente? Atendimento faz a diferença e a equipe lá do Bom Vizinho das 3 lojas estão maravilhosas e prontas para te atender Muito bem, dona Mari Verdana Vamos? Vai, toca aí na bateria da Dufi Cuidado que o PH tem ciúmes Muito bem! Regina Bernardino A Regina participa sempre aqui das nossas promoções e do cofre também Ela participa, mas ela ganhou uma cesta básica e o seu vizinho ou vizinha vai levar também Ela não estava palpitando lá no cofre? Meu filho, nossa audiência participa sempre A vizinha que vai levar é a Joyce O diretor acabou de soprar aos meus ouvidos que é a Joyce que vai levar Mentira Te juro Viu? Mentira? A Joyce? A Joyce? A Joyce? A Joyce? A Joyce? Mentira? A Joyce? Não acredito Não acredito